Brota Rocha Canal Matuto Embalador Palhaço delícia também Eu e o Pena Branca aqui ó, grande poeta Esse homem ai tem nome viu Pena Branca Diretamente aqui de São Paulo Para gravar esse canal aqui Para o meu amigo Pena Branca E o Matuto Embalador É isso ai meu patrão Alagoando e Alagoa Eu estou recorrigando Ele é meu camarada Hoje a cidade é bonita Matar mulher apaixonada Nunca eu toque mais ouro do que na Serra Pelada Eu quero cantar em maga Meu amigo eu vou falar Tô cantando, tô fazendo, o verso é popular Dê que você nunca mudo miséria Tá de bermuda, com duro pra te lascar Eu já estou de bermuda, não é brincadeira não Também tem uma doutora Matar mulher de paixão Você tem nada estranho de atendida Amigo do povão, eu te me vou lhe falar Ele vem é assim que hoje vem passear Eu quero dizer a tu, Vitória Que o barulho tá no pinto me lascar Eu quero dizer a tu, agora não vai brigar Que isso aqui é encorrido, botando pra detonar Prepara o couro das costas Que agora o mal vai levar Olha agora eu vou te lascar Vai sujeito bala manhado Para mim bater pecado, tomando pai de azar Eu quero cantar rimado Vou descer a madeira, agora é do jeito que queira Agora vão brigar Que te quer da tua besteira e sabe o que aconteceu E o negão que te comeu, ai o danado O negão que te comeu, ai o danado E ninguém não te comeu, você é viado também Eu acho que é assim, agora vamos cantar E eu vou dar meu parabéns, eu já cantei Já tô cantando, eu já filmei, já tô de lado E agora eu quero mudar Eu estou improvisando, botando para voer Cantar eu canto a você, quanto mais canta vai cá E eu quero lhe avisar, mas me diga se já chegou Me diga se já topou pra outra coisa cantar E eu digo no setor, também tem é o véinho Já chegou devagarinho, olha aí onde é que tá E ele é meu amiguinho e tá vendo esse bigode Ele usa porque pode, é pra gente respeitar Também tem esse bigode que o negócio já morreu O negócio faleceu, nunca mais vai levantar Eu não sei o que aconteceu, amigo é de bem Enquanto vai o outro lá, enquanto vai o outro já tá Quando vai o outro vem e a moça tá indo embora Por favor, o que tem chora, por favor, vem pra cá E meu amigo chegou agora com esses condão de ouro Esse cabelo é um tesouro, onde é que eu sei pra cá Comigo não tem decora, eu não sei pra mim Eu sei falar tudo e você não é nada aceito É dos raia que mandado E eu já dei meu parabéns, eu já cantei Já tô cantando, tô de frente, tô de lado Todo o sal e tô do ar Eu quero cantar rimado, também tem esse bacana Com certeza americano, olha ali onde é que tá E agora vamos encerrar e pensar E para cantar outra coisa pra esposa, pra esposa Branto, preto e sarará E também para a esposa que essa aqui é a pena branca Vai pegar ele na lavanda agora pra encerrar Quer chorar pode chorar, que eu não lhe quero mais Procure outro rapaz, com covardia não dá Quer chorar pode chorar, que eu não lhe quero mais Procure outro rapaz, com covardia não dá Eita, pena, branca e matou